Estamos de volta e olha, já coloca pra mim o vídeo da pancadaria na Câmara Municipal de Conceição das Alagoas. Olha que confusão, meu Deus! Vinícius Lemos, o que teria causado essa baixaria toda, hein, meu amigo? Conta pra gente. Olha, Tarsis, a briga começou depois que uma mulher que estava filmando o discurso, na verdade começou depois que a mulher chamada Ana Cláudia teria tomado o celular de um homem que filmava o discurso de um dos vereadores. E aí começou toda essa confusão e várias pessoas foram envolvidas nessas agressões mútuas aí que a gente vê no vídeo. Entre as pessoas que estavam envolvidas nessas agressões, estava a irmã de Ana Cláudia, chamada Sandra Borges, ela que é procuradora-geral do município. Ela foi defender a irmã, mas também acabou sendo empurrada, caiu no chão e sofreu um corte na cabeça. A situação lá na Câmara só foi controlada a partir do momento em que a polícia militar foi chamada e compareceu ao local. Nossa equipe conversou com as pessoas envolvidas e o que a gente pôde apurar por telefone é que Ana Cláudia afirma ter sido agredida pelo vereador conhecido como Codorna e que ela está com vários hematomas pelo corpo. Por telefone também, o vereador Codorna, cujo nome é Edson Joaquim, afirmou que não agrediu as vítimas, ele não teria batido em ninguém. Só que essas pessoas teriam roubado o celular do legislador. O caso teria sido, na verdade, mais um capítulo de uma rixa antiga, uma vez que ele, o Codorna, teria denunciado a procuradora do município por nepotismo e acabou nisso aí.